De menino traquina a campeão dos Jogos Universitários Brasileiros. Para quem me conhece aqui da geração, sabe que era um menino muito problemático. Era um menino que dava muito trabalho em escola, um menino que não queria saber muito de estudo. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer o GHC. Da base do projeto de handball do GHC, para campeão e destaque da seleção Uninassal no Jubis deste ano. Além de gratificante, é algo muito emocionante, um feito inédito em toda a minha carreira no handball. Eu fico muito feliz em poder estar tendo essa conquista com essa geração que já vem há um tempo lutando para conquistar esse tão sonhado título. E, às vezes, falta uma palavra para descrever como foi a minha emoção em relação a essa competição, porque essa competição significou muito para mim. Essa dupla é apenas uma das peças que ajudaram a equipe Uninassal a conquistar o segundo título da história. O jejum de seis anos encerrou e é fruto de um trabalho incansável do treinador Juliano Ramos, que se dedica diuturnamente para que resultados como esse aconteçam. A gente elenca várias competições durante o ano. E uma dessas competições importantes foi justamente o Jogos de Estado Brasileiro. Então, a gente colocou no nosso planejamento várias competições, disputamos várias competições importantes durante o ano. Fez com que os meninos evoluíssem, adorrecessem, porque é um time muito novo, muito jovem, é uma renovação da equipe. Chegamos nessa competição bem focada, bem preparada e, graças a Deus, nos premiou, nos presenteou com esse título. Os atletas campeões também contribuem com a futura geração, que terá motivos suficientes para buscar inspirações. Faço educação física e hoje estou aqui fazendo história para a geração mais nova. Hoje, creio que sou inspiração para alguns. É graças a esse reconhecimento que a gente tem, é graças a esse treino, esse foco, essa determinação que leva com que a próxima geração que está vindo tenha a mesma oportunidade que a gente está tendo de chegar a um pódio numa competição universitária. É muito bom pensar no todo, no geral. Pensar na garotada que está vindo e estar se inspirando na gente para poder chegar onde a gente está hoje. Agora é dar sequência ao trabalho vitorioso que não pode parar. Agora é trabalhar mais ainda com nossos erros que tivemos durante o ano todo, condicionamento físico, tático e trabalhar um pouco também o psicológico, que eu acho que a maioria dos atletas também precisa de um psicológico bem para essas competições.